O delegado Breno de Paula contou que as prisões foram realizadas na manhã desta quarta-feira, 15 de maio, no bairro Nova Esperança, próximo ao centro do município de Mangueirinha. A equipe da Polícia Civil de Mangueirinha, com o apoio dos policiais da 15ª Subdivisão, deu cumprimento a algumas ordens judiciais, dentre elas, dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca de apreensão do auxiliar. O objetivo dessas investigações era apurar a apuração de um crime de tentativa de homicídio que teria ocorrido no início do mês de março, no dia 9, onde esses dois indivíduos foram presos. Nessa data, teria efetuado disparos contra o adolescente de 16 anos. O delegado responsável pela investigação contou o que teria motivado os disparos. Na ocasião, foi identificado ali que esses dois indivíduos, eles teriam disparado em razão de uma briga familiar, onde a vítima tem uma relação com os autores, e foi constatado pela perícia que ele teria se talvejado, tanto na parte do abdômen, bem como também na perna, no pé direito. A equipe policial apreendeu uma espingarda modificada calibre 32, na residência de um dos suspeitos, que teria sido utilizada na tentativa do homicídio. A perícia conseguiu apreender um projétil que possivelmente seria desta espingarda, porém, ainda será realizada a perícia para confirmar se trata da mesma espingarda. Mas, durante a investigação, também foi possível levantar uma segunda arma, que teria sido utilizada pelo outro autor, porém, nessa data não foi encontrada essa arma, que seria então utilizada por esse segundo indivíduo. Mas o que é fato é que o projeto que foi recolhido, ele é compatível com essa arma que foi então apreendida nessa data. Os presos foram encaminhados à cadeia pública de Pato Branco, aonde permanecerão à disposição da justiça. O inquérito policial ainda será concluído. Falta juntar algumas perícias para a confrontação, bem como também solicitar essa nova perícia. E também, durante esse período, vai ser ouvido algumas testemunhas, que foram a partir desse interrogatório, foram indicadas outras pessoas que pudessem ter também visualizado o crime para poder corroborar as investigações que já estão completamente concluídas. Sobre o adolescente vítima da tentativa de homicídio, o delegado disse que ele se recupera em casa. Na ocasião, ele foi encaminhado ao hospital de Mangueirinha, posteriormente a Pato Branco, que foi submetido a uma perícia. Ele ficou 15 dias sob observação. Ele está com sequelas, mas não corre risco de vida. Então, atualmente, a situação dele é estável, já está na sua residência, mas ficou com sequelas.